A possibilidade da fotogrametria digital como recurso didático para arquivologia e introdução. Este artigo propõe uma abordagem inovadora para a compreensão da infraestrutura arquitetônica e espacial dos arquivos físicos, com o objetivo de criar uma experiência missiva e prévia das composições internas desses ambientes. Para tanto, utilizamos a técnica da fotogrametria digital, que consiste na captura de imagens e as suas coordenadas para a criação de modelos tridimensionais representativos dos espaços internos de arquivos. A utilização da fotogrametria digital desta perspectiva permite a visualização detalhada e realista do processo interno dos arquivos físicos, proporcionando aos estudantes e pesquisadores uma imersão virtual em um ambiente antes que só poderia ser explorado de maneira física e presencial. Dessa forma, a técnica da fotogrametria fotogramétrica possibilita a criação de um recurso didático inovador, que estimula a compreensão do layout do arquivo e a sua organização espacial em relação a diferentes espaços de armazenamento. Ao adotar a abordagem, se parece que os estudantes e profissionais da área arquivística possam se familiarizar previamente com a infraestrutura arquitetônica dos arquivos físicos, proporcionando-lhes conhecimento prévio dos espaços e uma melhor compreensão dos desafios e possibilidades oferecidas nesse ambiente. Além disso, essa imersão virtual também pode contribuir para a identificação de potenciais melhorias e a disposição física dos documentos e até acesso aos mesmos. Em suma, esse estudo busca explorar a possibilidade da compreensão da infraestrutura arquitetônica dos arquivos físicos por meio de experiências imensíveis proporcionadas por modelos de dimensões geradas pela fotogrametria digital. Acredita-se que essa abordagem inovadora pode contribuir especificamente para a formação, pesquisas e práticas arquivísticas promovendo a melhor compreensão do espaço de organização físico e a sua influência do gerenciamento dos documentos. Este estudo busca ter restrições de medidas de combate à disminência da pandemia, que impedir o acesso ao laboratório integrado de arquivologia Maracorda e Lima, bem como a inclusão do conhecimento interno do arquivo. Este estudo está focado na possibilidade do acompanhamento educacional do conhecimento do arquivo interno, incluindo pessoas com deficiência de condições sociais, além de promoção de compartilhamento em outros interessados. Objetivo geral, selecionar um acervo arquivístico específico e utilizar a técnica da fotogrametria para a criação de reabilitação de dimensões laterais do espaço interno de arquivo. Objetivo específico, realizar a captura de imagens digitais do interior do arquivo utilizando dispositivos fotográficos para criar um modelo de dimensão maior, com o auxílio de software especializado. Demonstrar a possibilidade da forma remota do uso do modelo de dimensão maior, com uma visita virtual aos participantes do experimento, com ênfase naqueles vinculados na área da arquivologia. Coletar a experiência dos voluntários por meio de pesquisa e de opinião, para avaliar a eficácia do uso da fotogrametria digital como um recurso didático na área da arquivologia. Referencial teórico, recurso didático, um recurso didático é qualquer material ou ferramenta utilizada para assimilar o processo do ensino de aprendizagem. Além disso, recursos podem ser físicos, como livros de quadros, materiais manipuláveis ou digitais, como softwares educativos, vídeos, jogos ou educacionais. Eles são importantes para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, interessante, além de facilitar a compreensão do conteúdo pelos alunos. A análise de ambiente interno é um termo. É um processo que permite avaliar recursos e capacidade de competência da organização para analisar a análise. É necessário considerar fatores de estrutura organizacional, cultura empresarial e processos internos dos recursos humanos financeiros disponíveis para os outros. Uma ferramenta utilizada para análise de ambiente interno é o software que permite identificar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças organizadas em outras ferramentas que podem ser utilizadas, que incluem análise de processo, análise de desempenho de colaboradores e análise financeira. É importante checar que a análise também interno deve ser realizada regularmente, pois as organizações estão constantes de evolução e mudança. Com essa análise é possível identificar pontos fortes e fracos da organização e desenvolver estratégias para melhorar o desempenho e alcance dos objetivos definidos. Moderação dimensional é uma representação digital do modelo do espaço que possui três dimensões, altura, largura e profundidade. É frequentemente usado nas áreas de arquitetura, engenharia e design para visualização e planejamento de projetos. Uma maqueta de representação física é uma escala reduzida do objeto ao espaço e é utilizada para a representação e visualização do projeto da área, da arquitetura, engenharia e design. Layout. A disposição de elementos de um espaço ao objeto é como utilizar um design gráfico, web design, arquitetura para alunos a informação dos elementos visuais. Ambiência. Ambiência é a atmosfera, o clima, o espaço, influenciar os elementos de iluminação, cores, textos e sonhos que podem ser utilizados nas áreas de arquitetura, design de interiores e eventos para criar uma experiência sensorial específica. Simulador. É um sistema que reproduz condições do ambiente de uma situação específica e frequentemente usado para treinamentos, jogos, testes, como área de avaliação, medicina e engenharia. É a exposição virtual. É uma exposição que mostra a arte do produto e informações que ocorrem no ambiente digital. É utilizado na área de museus, comércio eletrônico, educação na reapresentação de conteúdo de forma interativa e acessível. Fotograma digital. A fotograma digital é uma técnica utilizada para fotografias para medir e mapear objetos e espaço e utilizada na área de arquitetura, engenharia e cartografia para criar modelos tridimensionais expressivos de topografia. Topografia é a ciência que estuda a forma de características da superfície terrestre utilizada nas áreas de engenharia civil, arquitetura, geologia, mapeamento e planejamento de projetos de zoneamento. É uma divisão do espaço de zonas em áreas características específicas utilizadas nas áreas de urbanismo, planejamento territorial e ambiente para regulamentar o uso do solo e desenvolvimento urbano. Metodologia. Um método novo de exposição virtual, desenvolvido baseado nas infraestruturas do Arquivo Nacional. Nessa inovadora abordagem, os contos literários e instalações apresentados pelo programa MyPort. Combinado com os recursos bibliográficos e técnicos avançados de fotogrametria, esse procedimento revolucionário se inserido e aplicado não apenas para museus, mas também para áreas de arqueologia, arqueologia, biblioteca, proporcionando uma experiência emissiva aos visitantes. Além disso, foi realizado antes de sua pesquisa no inventário, visando a criação de um layout de arquivos específicos de arquivos pessoais. Tal layout inclui a elaboração de uma planta baixa zonalmente e da criação de ambiência adequada para fim de garantir a organização e a preservação dos documentos de forma eficiente. Com essa nova abordagem, os usuários podem explorar virtualmente os arquivos e museus e bibliotecas com acesso a uma baixa cama de informação e recursos interativos. Através desse procedimento, é possível megalhar em um mundo rico de conhecimento histórico, arqueológico e literário. Tudo isso de forma conveniente e acessível para a necessidade do deslogamento físico. Essa iniciativa apresenta um avanço significativo no campo de exposição virtuais, proporcionando uma maneira inovadora e envolvente de acessar e explorar o patrimônio cultural histórico e a comunicação tecnológica do MyPort e os recursos bibliográficos e a abordagem arquivística adequada permite essa experiência única e enriquecedora para o acesso de todos os interessados. Para realizar o experimento, utiliza um dispositivo de captura digital equipado com câmeras e um giroscópio responsável para gerar as coordenadas e volumes dos releios de imaginações de softwares de captura. As imagens são instaladas e transferem os dados para um programa encarregado de distribuir e mesclar as imagens com as formas geométricas calculadas para arrancar o recurso das câmeras. Quanto maior o número de pixels será a qualidade da imagem obtida, além disso é necessário um ambiente bem iluminado, ser obstáculos do ponto de referência e do tamanho uniforme para garantir a captura simétrica e maximizar o espaço. Uma vez concluídas as capturas, estas já são enviadas para o software de automação e em seguida são disponibilizadas para o usuário. Ele tem a opção de tornadas públicas no site. Existe também um método adicional que consiste na captura do ambiente desejado e por meio de um programa de meio, modelagem e proporções dos objetos realiza a união das imagens capturadas para obter o resultado final.